O astro rei ainda não apareceu A morte não descansa, ela não quer dormir O cego mentiroso leu a minha mão Há onze dias o diabo me tentou Às onze e onze o relógio despertou pro destino O cachorro me mordeu sorrindo A tosinha anda muito porque eu não parei E o meu cigarro tende a se manter aceso Desde que o isqueiro queira acender O anjo tecaiu porque eu não quis rezar Eu não atravessei a ponte e desistiu do caminho O cachorro me seguiu latindo O astro rei queira me esperar O astro rei queira me esperar O astro rei queira a ponte e desistiu do caminho Eu sempre acreditei que tudo tem valor Pelo menos tende a ser o mais sensato A escada nunca temer ao elevador No fundo eu só queria aumentar a aposta Ainda que no fim a bosta fosse pro meu pratinho E essas que só se come sozinho O astro rei queira me esperar O astro rei queira me esperar O astro rei queira me esperar E me haia, e me haia E me haia, e me haia Those riders in the sky Those riders in the sky Muito obrigado, a próxima canção se chama O quarto agora tem janela